Há uma restauração completa de Deus chegando para a tua vida. Deus é poderoso para nos encontrar, onde parece que ninguém mais nos vê. Sabe para quê? Para nos restituir. Deus é especialista em colocar nas nossas mãos aquilo que nós pensamos que nunca mais obteríamos novamente. Deus é poderoso para restituir na nossa vida tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que foi desgastado ou quebrado dentro da nossa história. Deus é Deus de restituição. E eu quero declarar sobre você aqui agora. Eu quero profetizar. Eu não sei o que foi arrancado das tuas mãos, eu não sei o que foi tirado de você aí, eu não sei. O que trouxe, sabe, tristeza, insegurança para o teu coração, mas eu sei de uma coisa. Deus está movendo. Deus está trabalhando no teu cenário. E está fazendo com que aquilo que você perdeu seja restituído. Deus faz aquilo que é teu por direito, chegar nas tuas mãos. E ainda que tentem impedir no meio do caminho, não poderão fazer isso. Sabe por quê? Porque Deus é quem dá a última palavra. Deus manda dizer para você aqui agora. Ele é aquele que dá a última palavra. Levanta aí a tua mão, deixa eu declarar sobre a tua vida. Deixa eu profetizar que você vai viver a alegria da restituição. Você vai viver a alegria da restituição. Declaro que em nome do Senhor Jesus, aquilo que foi perdido será reabito. Aquilo que foi arrancado será devolvido para a glória de Deus. Natália, você não tem ideia. Eu perdi. Perdi muita coisa. Inclusive, perdi o bom ânimo, perdi a motivação, perdi a determinação. Eu era uma pessoa completamente diferente do que eu sou agora. E eu não sei como que eu posso prosseguir da maneira que eu estou. Deus manda dizer para você, ei, prepara o teu coração. Sabe por quê? Porque Deus irá devolver a você aquilo que em quem você mesmo se perdeu. Sabe? Aquilo que te descaracterizou de quem você é. Aquilo que você diz assim, não, depois disso daqui eu não sou mais a mesma pessoa. Depois deste acontecimento, eu já não sou mais o mesmo. Depois desta quebra, depois desta queda, depois desta vergonha, depois desta perda, tudo mudou dentro de mim. Deus manda dizer para você nesta hora que Ele está te restituindo em você mesmo. Você está entendendo? Rosângela, levanta aí a tua mão. Deixa eu profetizar sobre você aqui agora. Deixa eu declarar sobre a tua vida aqui nesta hora. Eu quero profetizar que em nome do Senhor Jesus, você está sendo renovado de dentro para fora, viu? O Espírito Santo de Deus manda lhe falar, aquieta o teu coração e confia. Eu sou contigo, tenho movido no teu cenário, tenho feito na tua vida e não tenho te permitido chegar até aqui para você agora recuar de mãos vazias. Não tenho permitido você chegar até aqui para agora você simplesmente, sabe, ser envergonhada. Deus manda dizer que Ele está trazendo de volta uma chama para dentro do teu coração. É como se em relação a algo que você faz, algo que você tem se dedicado, você tem também desanimado em relação a isso. Só que Deus manda dizer que as tuas forças, que o teu ânimo está sendo completamente renovado. Recebe a palavra profética para a glória de Deus nisso. Levanta aí as tuas mãos. Deixa eu declarar sobre você aqui agora. Eu profetizo que em nome do Senhor Jesus há um renovo sobre você, viu? Papai fala para você nesta hora, aquieta o teu coração porque eu tenho visto o quanto você tem estado cansada. Eu tenho visto o teu coração desanimado. E Deus fala para você nesta hora, estou eu te fazendo avançar nesta caminhada. Não te deixarei parar, não te deixarei retroceder, não te deixarei desistir. Porque eu tenho coisas grandiosíssimas para te entregar e tenho propósitos com você neste lugar. Papai está dizendo que coisas grandes estão por vir. Levanta a tua cabeça. Deus te honrará. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Queridos, é tremendo. Deus cuida de nós. Muitas vezes a gente está pensando em retroceder por causa de algumas coisas que se perderam dentro de nós. Na nossa alma, no nosso coração. Algumas quebras que nós passamos. Tem gente aqui que está dizendo assim, Natália, às vezes eu sinto saudade de quem eu era. Às vezes eu sinto saudade da determinação que eu tinha. Às vezes eu tenho saudade da disposição, até disposição física. Porque, deixa eu falar aqui uma coisa, por causa das frustrações que você passou, até o teu físico tem sentido. Até o teu físico tem estado abalado, debilitado. Só que Deus manda dizer para você aqui e agora. Tanto a tua alma quanto o teu físico estão sendo renovados. Você crê? Declara aí, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Se Deus está falando com você, não fica só para você, não. Já deixa aqui o teu like. Já envia essa mensagem para alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus. E o canal de bênção vai ser você. Deixa Deus te usar. Glórias a Deus. Queridos, tem alguém que está comigo aqui agora. Que você foi o alvo, sabe? Das atitudes de alguém que agiu com tanto mal contra a tua vida. Que, de repente, tudo mudou em você. Sabe? Você foi o alvo de alguém que agiu de uma maneira tão perversa, que até o teu emocional sendo abalado, o teu físico também está sendo pressionado. Só que Deus manda dizer para você. Pensaram que haviam te destruído. Pensaram que haviam te derrotado. Tem gente até se vangloriando. Ei, do mal que te causou. Tem alguém que está comigo aqui agora que bem sabe. Pessoas estão se vangloriando do mal que te causou neste lugar. Da tristeza que gerou no teu coração. Do prejuízo que te deu. Porém, Deus manda dizer para você nesta hora. Quem te causou o mal ainda se arrependerá. Quando vê você se levantando ainda mais forte. Porque acharam que não ouviriam mais falar de ti. Mas o Senhor é poderoso para te abençoar. Você crê nessa palavra. Daniel, levanta aí as tuas mãos. Deixa eu declarar sobre você aqui agora. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. O Senhor, ele manda dizer para você. Alguém pensou que você não iria mais se levantar. Eu vejo você levando uma pancada muito grande, sabe? Aquela que desequilibra. Aquela que você fica sem saber exatamente o que fazer. Só que Deus manda falar. Olha para frente, porque eu irei te ajudar. Quem achou que não ouviria mais falar de você vai ter que ver o quanto eu sou contigo. Aí, recebe. Toma posse para a glória de Deus. Alana, levanta aí as tuas mãos. Eu vejo Deus trazendo uma grande reviravolta para a tua vida. Eu vejo Deus trazendo um grande recomeço para a tua história. Papai está dizendo assim para você. Muita coisa se despedaçou. Inclusive, você nos últimos tempos desanimou. De um jeito. Que tem coisas que outrora você tinha prazer em fazer. Hoje, por muitas vezes, você adia. Deixa para outra hora. Deixa para outro dia. Você está entendendo? Só que Deus manda dizer que está te renovando. Deus manda dizer que está te levantando. Te restabelecendo neste lugar. Quem achou que estava te derrubando para você não mais levantar, ainda se arrependerá. Porque vai ter que ver o teu Deus te honrando neste lugar. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Queridos, é tremendo o cuidado dos céus para conosco. É tremendo o cuidado de Deus para com a nossa vida. Maria Vilma, muito obrigada. Obrigada pela tua oferta via Pix. Que Deus abençoe poderosissimamente. Que Deus seja contigo hoje e sempre. Declaro dez, cem mil vezes mais sobre você. Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Queridos, deixa eu agradecer a todos que são canais de bênção sobre a minha vida. Que me abençoam de forma totalmente, completamente voluntária. Através dos presentes virtuais. Através do Superchat. Através do Pix. Muito obrigada. Para quem está nas redes sociais que deseja também ser canal de bênção sobre a minha vida. É o m.natalialeandro.com m.natalialeandro.com Que Deus abençoe, que Deus prospere, que Deus multiplique, que Deus blinde as suas finanças. É o que eu declaro sobre todos que são ofertantes e dizimistas no nosso ministério. Glórias a Deus. Queridos, deixa eu te falar aqui uma coisa. Muitas vezes, aquilo que nós perdemos, isso causa um impacto tão grande sobre nós, sabe? Que até mesmo há uma quebra naquilo que nós somos e fazemos. E a gente sabe disso. Tem coisas que você até já sabe, deixou de fazer por causa do que te fizeram. Tem coisas que você mudou por causa daquilo que te causaram. Só que Deus manda dizer, você não vai andar quebrado. Você crê nessa palavra? Eu vou lançar uma palavra profética sobre a tua vida. Se você crê, você declara aí. Eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. Levanta aí as tuas mãos. Eu não sei onde esse impacto te atingiu a ponto de te quebrar. Só que Deus manda dizer que você não andará quebrado por aí. O Senhor te renovará e te restaurará. A restauração será completa. Papai está dizendo, não, não é que você vai fazer papel de bobo ou de tolo. Não, papai está dizendo assim para você. Estou te dando, estou te dando uma cura na alma. Porque esta ferida não vai sangrar sobre quem não te feriu. Papai está dizendo assim para você. Essas dores, você não vai se deixar guiar por elas e tomar decisões influenciadas pela dor que você está sentindo. Papai está dizendo para você, estou eu te curando de dentro para fora. Estou eu curando a tua alma. Estou eu sarando você de uma forma que você se levantará ainda mais forte. Tem gente, queridos, que acha que você nunca mais vai voltar a ser a mesma pessoa. E na realidade, você não vai voltar. Você vai ser melhor. Você está entendendo? Você vai ser melhor. Porque Deus manda dizer que está te dando mais sensibilidade. Deus manda dizer que está te dando, sabe? Está te dando mais força. Papai está dizendo que está te dando uma visão ainda maior. Porque tem gente que acha que te despedaçou para nunca mais você se levantar. Só que esqueceu de uma coisa. Deus pega os pedaços que deixaram por aí e Deus faz uma nova versão sua. Você está entendendo? E começa a cumprir propósitos e promessas sobre você neste lugar. Papai está dizendo assim para você. Alguém ainda te encontrará e te verá com brilho nos olhos de novo. Você crê nessa palavra? Levanta a tua mão. Deixa eu declarar sobre você em nome de Jesus. Deixa eu profetizar sobre a tua vida, Daiane. Levanta aí as tuas mãos porque Deus me mostra lágrimas na tua história. Coração despedaçado. Tem horas que você diz para Deus. Deus, eu não aguento mais. É como se tivesse uma dor que você carrega, sabe? Por causa de uma frustração, de uma decepção que você viveu neste lugar. Não faz muito tempo. E você, sabe, foi decepcionada. Esperou algo e não viu chegar. E Deus manda dizer para você nesta hora. Aquieta o teu coração porque a tua história não acabou. Estou me colocando de pé para te abençoar. É o que Deus manda falar. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Gilmar, levanta aí as tuas mãos. Onde o inimigo estava trazendo bloqueio? Onde o inimigo estava trazendo impedimento sobre a tua vida? Porque eu vejo pessoas colocando a mão na macineta da porta. Para você não passar tentando de todas as maneiras impedir a tua caminhada. Impedir as tuas realizações. As tuas realizações incomodam. O que você já conquistou até aqui incomoda. Mas o que você vai conquistar incomoda ainda muito mais. Sabe por quê? Porque o inimigo já sabe que tem coisa grande vindo por aí. E usa pessoas para tentar te paralisar. Mas eu quero declarar sobre você aqui agora. Muito, muito, muito mais rápido você vai andar. Eu vejo Deus fazendo você andar em passos acelerados. Aquieta o teu coração. Quem tentou te impedir vai ter que ver você chegar lá. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Quer dizer, tem alguém que está comigo aqui agora? Que está com uma tristeza muito grande no coração. Muito grande. É como se houvesse uma vontade enorme de chorar. Um grito preso na garganta. Sabe? Onde por muitas vezes você tem vontade de desaparecer daí. Sumir. E você está aqui comigo agora. E você não chegou aqui por acaso. Declara. Eu não cheguei aqui por acaso. Eu não cheguei aqui por acaso. O Espírito Santo de Deus te trouxe até aqui para dizer. Eu sei. Da angústia que está no teu coração. Da tristeza que está na tua alma. Eu sei da pressão que está sobre a tua vida. E estou eu te socorrendo neste lugar. Estou eu movendo na tua vida. Descansa aí. Porque estou tirando uma tristeza profunda. Estou tirando uma tristeza profunda. Lúcia. Levanta aí as tuas mãos, meu amor. O Espírito Santo de Deus te trouxe até aqui para dizer. Ei. Eu estou vendo em quantos pedaços você foi. Você foi despedaçada neste lugar. Deus está vendo cada pedacinho. Você está se sentindo só os cacos. Sabe? Quando você está totalmente despedaçada. E Deus manda dizer para você. Descansa o teu coração. Porque a tua vida será completamente reconstruída. E a tua vida sentimental será renovada. É o que Deus manda te entregar. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Simone, levanta aí as tuas mãos, meu amor. Deus está vendo o teu cansaço e também a tristeza do teu coração. E Deus está te renovando aqui neste lugar. Eu quero declarar sobre você aqui agora. Eu quero profetizar. E tudo que foi uma investida do inimigo. Tudo que foi uma investida do inferno contra a tua vida. Por terra cairá. O mal não vai prevalecer. Aquieta o teu coração e confia. Porque o que era para ser a tua destruição. Aquilo que era para trazer uma tristeza profunda para o teu coração. Ainda te será testemunho para contar. Tem coisa que tu não vai contar há 30 dias. Deus manda dizer para você. Tem coisa que não vai contar há 30 dias. Ei, você vai ter testemunho de vitória neste lugar. Eu vejo Deus te surpreendendo. Aí onde você está. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Queridos, Deus é tremendo. Deus cuida de nós. Deus move na nossa vida. Deus faz aquilo que a gente não pode fazer. Renata, levanta aí as tuas mãos. Descansa o teu coração, meu amor. Porque o Espírito Santo de Deus está trabalhando. E Deus manda dizer para você, apenas espera. Porque, ei, eu te conduzirei pela porta pela qual você deve passar. O caminho que você deve percorrer. Não vou te deixar sozinha. Onde o inimigo pensou que você teria que recuar. Papai está dizendo assim para você. Aquieta o teu coração. Descansa aí a tua alma. Porque estou eu entrando com uma grande justiça na tua vida neste lugar. Quem pensou que iria te prejudicar e te deixar completamente sem saída vai ter que ver você avançar. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Queridos, é tremendo. O Senhor, Ele cuida de nós. Ele faz na nossa vida. Eu sei que às vezes a gente está em pedaços. Eu sei que às vezes a pancada é tão grande que não sabe, que rouba tanto de nós. Até mais do que o material, o financeiro. Aquilo que a gente pode tocar, apalpar. Sabe? Muitas vezes a gente está com uma perda grande dentro da nossa alma. A gente não se reencontra mais. A gente não se reconhece mais. A gente não tem mais aquele ânimo de antes. Tem gente aqui, sabe? Que estava lembrando de como você era há um tempo atrás. Antes de algo acontecer. Você estava lembrando o quanto você acreditava. O quanto você confiava. O quanto você se dedicava. O quanto você se lançava. Não é? E Deus te trouxe até aqui para dizer assim. Aquieta o teu coração. Descansa aí a tua alma. Porque eu estou restituindo você. Você crê nessa palavra? Levanta a tua mão, tá? Lia, levanta aí as tuas mãos. Deixa eu declarar sobre você, meu amor. Papai está dizendo assim para você que ele está te reconstruindo. Ele está te levantando. Ele está te fortalecendo de uma maneira que muita gente se surpreenderá. Porque achou que você ficaria, sabe? No meio do caminho. Achou que você ficaria completamente devastada. Mas esqueceu que o Senhor é Deus para te renovar. Eu vejo Deus te renovando neste lugar. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Glaucia, levanta aí as tuas mãos. Eu vejo o Senhor te restabelecendo. Renovando as tuas forças. Eu vejo o Senhor colocando as mãos sobre você, sabe? E te restituindo neste lugar. Descansa porque o teu Deus. Ele não falha. E o que ele faz na tua vida. O que ele faz na tua história. Vai dar testemunho para contar até no meio dos teus. Eu vejo que Deus vai te honrar. Até no meio dos teus tem vitória. Levanta a tua mão e recebe para a glória do nome do nosso Deus. Doutora Laís, levanta aí as tuas mãos. Deixa eu declarar sobre você. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. Declaro que em nome do Senhor Jesus haverá uma reconstrução completa. Uma restituição completa. Nada ficará perdido. O Senhor é Deus de restituição e reconstrução. Neste lugar recebe essa palavra. Ana, levanta aí as tuas mãos, meu amor. Levanta aí as tuas mãos. Eu quero declarar que tudo aquilo que está vindo, sabe? Arquitetando, manipulando, articulando contra a tua vida. Naquele ambiente por terra cairá. O Deus que você serve é poderoso para te dar vitória diante de pessoas que tramam pelas tuas costas. Mas Deus manda dizer para você nesta hora, nada disso prosperará. Até obra de feitiçaria, Deus é poderoso para quebrar. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Queridos, Deus é tremendo e cuida de nós, sabe? Alana, o Senhor fala para você que esse grito que está preso na garganta vai ser transformado em brado de vitória, viu? Levanta aí as tuas mãos. Deixa eu declarar sobre você aqui agora. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. O céu está se movendo em teu favor, sim. Deus está cuidando de você, sim. O inimigo pensou que iria comemorar uma grande vitória em uma desistência sua. Você estava pensando em desistir de algo. Só que Deus manda falar assim para você. Eu te coloquei neste lugar. Ei, ainda que coisas maiores Deus tenha para você, papai está dizendo assim para você. Este processo é necessário passar. Você não vai desistir. Não vai levantar a bandeira branca porque Deus vai te fazer avançar. E um troféu de vitória nas tuas mãos ele colocará. Eu declaro alegria para o teu coração. Por estes dias, um presente nas tuas mãos o Senhor te trará. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Toma posse em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, queridos. Deus é tremendo. Deus é lindo. Deus cuida de nós e não nos desampara. Deus é poderoso para nos encontrar. Sabe, no meio das situações contrárias para nos abençoar. Você lembra de Mefibosete? Ele estava lá na terra de Lodebá. A Bíblia diz que Mefibosete estava lá na terra de Lodebá, onde nem havia mais esperança para ele. Onde não havia mais nenhuma expectativa nem perspectiva em relação ao futuro dele. Porque o que ele havia perdido, querido, tinha levado também, sabe? A sua história tinha levado um pouco de quem ele era. Você está entendendo? E só o que restava para ele era Lodebá. Deixa eu falar aqui uma coisa para você. O que você perdeu também levou um pouquinho de você, não foi? O que você perdeu também levou um pouquinho de você. Da tua história, do teu tempo, da tua vida. Não é desse jeito, Estela? Levanta aí as tuas mãos. Mas Deus manda dizer que nas tuas mãos haverá uma grande restituição, viu? Levanta a tua cabeça e creia. Porque o teu Deus está moldando a tua história com as próprias mãos e fazendo coisa nova neste lugar. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Toma posse em nome do Senhor Jesus. Levanta a sua mão, você que está aí do outro lado. Você que crê nessa palavra, declara aí. Declara. Eu recebo restituição. Eu recebo restituição. Eu quero declarar sobre você. Aquilo que você perdeu pode ter levado um pouquinho de ti. Pode ter te despedaçado. É como se faltasse um pedaço. E você já tem falado a respeito disso. Só que Deus manda dizer assim para você. Eu estou preenchendo o vazio. Eu estou preenchendo o vazio. Eu estou te reconstruindo. Eu estou te restabelecendo. E estou te colocando de pé neste lugar. Recebe a palavra profética para a glória do nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Michele, levanta aí as tuas mãos. O Senhor, ele manda falar para você aqui agora. Ei, não desanima não. Porque onde o inferno pensou que daria a última palavra, o teu Deus é poderoso para te abençoar. Abençoar, recebe a palavra profética, um decreto de vitória. Um decreto de vitória vai chegar. E Deus manda dizer para você, os próximos dias, eu vejo no decorrer destas próximas semanas, o Senhor te surpreendendo de uma maneira, que quem vestiu contra você vai ficar de boca aberta, porque sabe o que tentou para te parar. Tem gente que até a obra de feitiçaria recorreu. Mas nada disso prosperará, porque Deus é Deus para te livrar. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Tamires, muito obrigada. Obrigada pela tua oferta via Pix, que Deus abençoe poderosíssimamente a sua vida. Levanta aí as tuas mãos. Deixa eu declarar sobre você aqui agora. Deixa eu profetizar sobre a tua vida aqui nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que onde o inimigo estava pensando que iria te fragilizar, que iria te fazer perder, para você recuar, para você voltar, para você desistir de mãos vazias, ele voltará, porque Deus por ti se levantará. Levanta aí a tua mão, que eu quero declarar uma grande restituição e restauração. Papai está dizendo que está reconstruindo algo e colocando nas tuas mãos. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Queridos, Deus é tremendo. Deus é lindo na nossa vida. Ele faz aquilo que a gente não pode fazer. Declara, eu confio em Deus. Declara aí. Eu confio em Deus. Jane, levanta aí as tuas mãos, meu amor. Obrigada pelo teu superchat. Que Deus abençoe poderosíssimamente a sua vida. Eu quero declarar que em nome do Senhor Jesus, a obra do inferno está sendo despedaçada. Tudo aquilo que foi obra de encantamento está sendo quebrada. Eu vejo como se nomes fossem postos em um altar. Sabe, altar oferecido ao inimigo. Com nomes concernentes a pessoas da tua família. Só que Deus manda dizer para você, aqueita o teu coração. Porque toda obra do inimigo eu sou poderoso para quebrar. O inferno não prosperará naquilo que tem tentado contra você. Ao contrário. Deus manda dizer que diante dos inimigos ele te honrará. A obra está tendo efeito contrário. Porque Deus é poderoso para desfazer as obras do inimigo e te abençoar. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Jonas, muito obrigada. Obrigada pelo superchat. Obrigada por sempre estar juntinho. Sempre ser canal de bênção sobre a minha vida. Que Deus te abençoe de forma tremenda e poderosíssima. Levanta assim as tuas mãos. Toda obra de feitiçaria. Toda obra de praguejamento. Toda obra de inveja contra aquilo que é teu não prosperará. Que o Senhor ele tome a frente. Abre os caminhos. E faça com que tanto dentro da tua casa. Quanto nas obras das tuas mãos. Haja prosperidade neste lugar. Profetizo que em nome de Jesus. Tudo aquilo que o inimigo tem tramado para ser tua destruição. Que te sirva de testemunho de superação. Para a glória do nome do nosso Deus. Recebe a palavra. Toma posse aí em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Deixa eu agradecer a todos que são canais de bênção sobre a minha vida. Que me abençoam através dos presentes virtuais. Através do Superchat. Através do Pix. Muito obrigada. Para quem está nas redes sociais. Que deseja também ser canal de bênção sobre a minha vida. É o m.natalialeandro.com Muito obrigada. Obrigada por ser mantendedor dos nossos encontros. Abençoador da minha vida. Abençoador da minha vida. E apoiador do nosso trabalho de todo dia. Do dia todo. Sempre com uma palavra da parte de Deus. E uma oração em prol da sua vida. Então muito obrigada por estar comigo aí do outro lado. E ser canal de bênção sobre mim também. Glórias a Deus. Queridos. Deus viu. Mefibosete lá em Lodebar. E fez alguém lembrar de uma promessa. Sabe? E fez a promessa ali alcançar. Eu quero declarar. Eu não sei onde você está. Eu não sei quanta coisa se frustrou. Eu não sei quanta coisa se despedaçou. Eu não sei quantas coisas afundaram neste lugar. Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Deus vai fazer a promessa dele te alcançar. E de onde você estiver, você sairá. Levanta aí a tua mão. Deixa eu declarar. Deixa eu falar. Deixa eu falar aqui algo da parte de Deus para a tua vida. Papai está dizendo assim para você. Ei. Onde você estiver, daí você sairá. Você está entendendo? Papai está dizendo. Para quem está lá no fundo do poço. Tem alguém que está dizendo assim. Natália, mas você não tem ideia de onde eu estou. Você não tem ideia do que eu estou passando. Você não tem ideia do que eu estou vivendo verdadeiramente. Não sei o que você está passando. O que você está vivendo. Não sei o que está acontecendo. Mas eu sei que você não irá afundar e ficar aí onde você está. Você não irá ficar no fundo do poço. Eu vejo alguém, queridos, que está aqui comigo agora. Que estava mesmo até pensando em tirar a própria vida. Você está comigo aqui agora. Você disse. Eu não quero mais viver desse jeito. Você chegou até aqui. O Espírito Santo de Deus te trouxe até este lugar. E você disse. Eu não quero mais viver desta maneira. Eu não quero mais viver desse jeito. Eu não quero mais passar por isso. E o Espírito Santo de Deus te trouxe para dizer. Estou eu quebrando todo o laço de morte da parte do inimigo. Você está entendendo? Tem gente que está aqui comigo para você ter ideia. Você não estava com a perspectiva de ver o dia nascer. Só que Deus manda dizer para você aqui agora. Ele está te visitando. Fechando esta cova. E sabe o que ele está fazendo? Trazendo uma nova história para a tua vida. Deus manda dizer que te reconstruirá. Deus manda dizer que refará a tua vida neste lugar. Deus manda dizer que te colocará de pé. O inferno não te matará. Porque a tua vida é do Senhor. Declara aí. A minha vida é de Deus. Declara aí. A minha vida é de Deus. A minha vida é de Deus. Queridos? Tem gente que está comigo aqui agora que bem sabe. A mão de Deus está se estendendo em fundo de poço para arrancar. A mão de Deus está se estendendo no fundo do poço para te tirar de lá. E Deus manda dizer que te prepara. Te tiro daí. E te coloco e te assento entre príncipes. Porque eu sou poderoso para mudar a tua história. Tem alguém que está dizendo assim. Mas Natália, você não tem ideia. Eu nasci só para sofrer. Tudo deu errado para mim. Desde a minha infância. Desde a minha adolescência. Sempre que eu gero uma expectativa. Sempre que eu espero algo. Sempre que eu tento algo. Eu sou completamente frustrado. As coisas não acontecem para mim. As coisas não se realizam para mim. É sempre um fracasso total. Só que Deus manda dizer para você nesta hora. Deus manda dizer para você que agora estou movendo no teu cenário. Estou fazendo na tua história. Papai está dizendo para você. Não. Você não nasceu só para sofrer. Não. Você pode até estar passando um tempo em Lodebar. Você pode até estar passando um tempo, sabe? Em uma situação amarga com gosto de fracasso. Você pode até estar passando por um tempo de perda. Que só você e Deus sabe o quanto lhe foi tirado. Só você e Deus sabe o quanto você precisou sobreviver e se sobressair nos últimos 12 meses na tua vida. Porém, Deus manda falar para você que agora descansa o teu coração e confia. Aquieta-te porque eu estou movendo no teu cenário. Estou fazendo na tua vida. Estou trazendo também uma reviravolta. Te tiro do fundo do poço. Te arranco da terra de Lodebar. E trago promessas sobre a tua vida. Faço aquilo que um dia te prometi. Porque de mãos vazias você não ficará. Bruna, levanta aí as tuas mãos. Levanta aí as tuas mãos. Eu quero declarar que o céu está trabalhando na tua vida. Eu profetizo aqui agora que em nome do Senhor Jesus uma nova história você terá para contar. Quem te viu passando por uma situação difícil vai ter que ver Deus renovando as tuas forças neste lugar. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Glória a Jesus. Queridos, Deus é tremendo. Deus é lindo. Deus está falando com você aqui agora. Então não fica só para você não. Já deixa aqui o teu like. Já envia essa mensagem para alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus. O canal de bênção vai ser você. Então deixa. Deixa Deus te usar. Glórias a Deus. Queridos, para quem está comigo aqui no YouTube, Natália Leandro, pela primeira vez, não saia daqui sem se inscrever no canal, tá bom? Botãozinho de se inscrever aqui embaixo. Clica em cima, ativa o sininho, clica em todas as notificações e seja muito, mas muito bem-vindo. Para quem está comigo aqui nas redes sociais, que ainda não se inscreveu no YouTube, Natália Leandro, se inscreve. É gratuito, tá certo? Passa lá, faz a transcrição e soma com a gente em nome do Senhor Jesus. Te espero. Glórias a Deus. Queridos, Deus é poderoso para nos resgatar do lugar onde nós estamos. Tem uma pessoa, para você ter ideia, que ela está me ouvindo dentro de um quarto. Onde o quarto está escuro. E você não tem vontade de sair daí. Por você, você poderia afindar os teus dias aí. Só que Deus manda dizer, sabe do profeta que estava na caverna? Sabe o profeta que estava na caverna? Pois é, papai está dizendo assim, como Deus não abandonou ele lá, ele também não te abandona onde você está. Papai está estendendo a mão e dizendo, tenho muita coisa para fazer através da tua vida. Do lugar escuro irei te tirar, do quarto da solidão irei te arrancar. Vou te colocar de pé na face desta terra e a tua voz ainda irei usar. A tua voz vai ecoar em tantos lugares que você vai lembrar do dia em que você, sabe, estava no quarto da solidão achando que a tua história tinha acabado. Mas o Senhor marcou encontro contigo, sabe para quê? Para te levantar no fundo do poço, você não morrerá. Papai está dizendo para você, tem uma nova história chegando aí, recebe. Gabriela, levanta aí as tuas mãos, meu amor. Deixa eu profetizar sobre você. Deixa eu declarar sobre a tua vida. Uma nova história está chegando aí. Um tempo novo está chegando aí. Deus manda dizer para você aqui neste exato momento, estou eu te renovando, te restabelecendo, te levantando. Coisas grandes estou operando e ninguém pode impedir, recebe. Poliana, levanta aí as tuas mãos. Deus manda dizer para você que está trazendo uma grande vitória para você. Onde parecia que você só iria colher decepção, tristeza, frustração. Papai está dizendo que vai sim ter um brado de vitória. E uma grande alegria, uma grande vitória nas tuas mãos. Deus recebe a palavra profética para a glória de Deus. Queridos, Deus é tremendo. Deus é lindo, Deus cuida de nós. Glórias a Deus. E Orlando, conte com as minhas orações, viu? Elinês, levanta as tuas mãos. Levanta aí as tuas mãos. Deixa eu declarar sobre você aqui agora. Toda obra do inferno, toda trama do inimigo para te entristecer. Para te fragilizar, para te deixar sem vontade de nada. Para te deixar com os pensamentos confusos e com o coração entristecido e está caindo por terra. Papai está dizendo para você. E te prepara, porque vai começar um novo tempo, uma nova jornada. Eu vejo uma nova caminhada. Eu vejo novidades que Deus te entregará neste lugar. Deus fala assim para você. Levanta a tua cabeça e aquieta o teu coração. Coisas grandes farei na tua vida. Quem pensou que era o final da tua história e até zombou pelas costas, terá que ver. O novo ambiente, o novo tempo e tudo novo que Deus te entregará. E onde você está, recebe a palavra profética para a glória de Deus. Queridos, Deus é tremendo. Deus está movendo em vidas aqui agora e escrevendo uma nova história. Quem achou que Mephibozete ia morrer em Lodebá ia se surpreender quando visse ele sentado lá na mesa do palácio. Lá na mesa do rei. Você está entendendo? Tem gente que vai se surpreender quando vê você sentado na mesa do palácio. Tem gente que vai se surpreender quando vê você sentado entre príncipes. Tem gente que vai se surpreender quando vê você assentar na cadeira de honra que Deus preparou para você. Porque Deus manda dizer, você não vai morrer aí. Tem gente que estava até contando, sabe, com a tua destruição. Porém, Deus manda dizer que tem muito plano, promessa sobre a tua vida. E tem coisas grandes que por estes dias vão se enxergar nas tuas mãos. Deus está estendendo a mão sobre alguém dizendo, Te tiro de um lugar para te colocar em uma cadeira de honra. Aquieta o teu coração porque em Lodebá você não morrerá. Você crê? Declara. Eu recebo essa palavra. Declara aí. Eu recebo essa palavra. Eu recebo essa palavra. Eu recebo essa palavra. Glórias a Deus, queridos. Deus é lindo. Deus é tremendo. Deus faz na nossa história. Deus cuida de nós. Tem alguém aqui que estava pedindo a confirmação a Deus e dizendo, Senhor, se o Senhor ainda tem promessa comigo, me mostra. Senhor, se o Senhor ainda tem propósito comigo, me revela que eu estou cansado. Eu estou exausto. Senhor, eu quero viver um novo tempo. Não é, Rosiane? Não é desse jeito? Você pediu para Deus guiar. Você pediu para Deus te conduzir. Você pediu para Deus te direcionar. E Deus manda dizer assim, fala para ela que eu estou segurando nas mãos dela. Não vou deixar ela errar o caminho. Descansa o teu coração, porque Deus te conduzirá. E Deus fala para você que os próximos dias, decisões precisarão ser tomadas, sim. Mas não te preocupa, porque elas ficarão tão claras e tão nítidas. Porque o Espírito Santo de Deus ao teu coração falará. E Deus manda falar assim para você. Não tenha medo, porque vou te levar para um novo tempo. Vou te levar por um percurso novo. Eu vejo novas rotas, novas trajetórias, novos ambientes, novas pessoas. Uma nova história Deus te dá neste lugar. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Queridos, você que tem pedido novidade ao Senhor, levanta aí as tuas mãos, vai. Deixa eu profetizar sobre você aqui agora. Deixa eu declarar sobre a tua vida aqui nesta hora. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que o Senhor trará novidades para a tua vida. Onde o teu coração se alegrará e muito. Onde você verá que Lodebá nunca mais se repetirá na tua história. Onde você verá que o fundo do poço nunca foi o teu lugar. Você pode até ter passado por Lodebá, você pode até ter passado pelo fundo do poço. Mas passou para ter testemunho para contar, porque Deus nunca teve a intenção de te matar lá. Nunca teve a intenção de te deixar lá. Deus manda dizer assim para você, aquieta, aquieta o teu coração, confia, descansa. Porque estou colocando as mãos sobre a tua vida e farei você avançar. É o que Deus manda te entregar. Recebe a palavra profética para a glória do nome do Senhor Jesus. Nayara, levanta aí as tuas mãos, porque eu vejo alguém tentando, sabe, ocultar o teu nome. Eu vejo alguém colocando as mãos sobre a tua vida e tentando fazer com que o teu nome seja anulado, esquecido, apagado. Só que Deus manda dizer para você, quanto mais tentarem anular o teu nome, quanto mais tentarem contra você neste lugar. Mas o Senhor te honrará, porque Deus manda dizer que numa causa ele está tomando a frente. Numa causa ele está tomando, sabe, a direção de tudo. Ele está no controle. Deus manda dizer que diante daqueles que te perseguem, o Senhor te honrará. Eu vejo uma grande honra da parte de Deus. E o Senhor será contigo e mostrará que o inferno não prevalecerá. Recebe a palavra profética em nome do Senhor Jesus, querido. A promessa alcançou o Mefibosete dentro de Lodebar. Não tem lugar que Deus não possa nos alcançar. Não tem lugar que a promessa de Deus não possa nos abraçar. Natália, mas eu estou em um lugar de humilhação tão grande. Mas eu estou em um lugar de vergonha tão grande. Mas eu estou passando por isso, por aquilo. Mas eu estou, sabe, eu estou vivendo isso, aquilo. Deixa eu falar aqui uma coisa para você. Eu não sei onde você está agora, mas eu sei que Deus sabe. E eu sei que você vai dar a Deus, a Lodebar. Eu sei que você vai sair desse fundo de poço. Eu sei que você vai sair dessa situação adversa. Eu sei que você vai sair desse lugar de vergonha. E novos territórios, os teus pés irão pisar. Levanta a tua mão e deixa eu declarar sobre você. Se é para você, declara. Eu recebo essa palavra. Se é para você, declara. Eu recebo essa palavra. Eu quero declarar que em nome do Senhor Jesus, em novos territórios, os teus pés irão pisar. Eu quero declarar. Ei, que você em novos ares irá respirar. Você está entendendo? Papai está dizendo assim para você. Parecia o final da história, não é? Mas é só o começo de tudo aquilo que o Senhor te dará para comemorar. Deus manda falar para você aqui neste exato momento. Aquieta o teu coração e confia. Descansa. Porque tem coisa chegando aí que vai mudar o percurso por completo. Ei, Mefibozete não esperava receber um convite. Convite de estar entre príncipes. Convite de estar na presença do rei. Convite de se assentar naquela mesa. Ei, com cadeira de honra. Ele não esperava aquele convite. Eu quero profetizar sobre pessoas aqui agora. Um convite que você não espera vai chegar. Um convite que você não espera, o Senhor te dará. Um convite vai chegar neste lugar. Você crê nessa palavra? Você crê? Então, declara. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Ana Lúcia, levanta aí as tuas mãos, porque Deus manda dizer para você. Na terra de Lodebá, você não morrerá, viu? Aquieta-te, porque a promessa de Deus te alcançará. Você vai dar a Deus para uma situação para nunca mais ter que enfrentá-la. Porque Deus manda dizer para você que esta vitória será completa. E é Deus quem fará. Recebe. Gisele, levanta aí as tuas mãos. Eu quero profetizar que a tua vida sentimental será completamente transformada. A área que estava sendo machucada, ferida, será abençoada e restaurada por Deus. Recebe a palavra profética para a glória do nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Érica, levanta aí as tuas mãos. As coisas se perdem de você, não é? O que chega na tua mão quebra e o que você tenta alcançar se distancia. Parece que você vive numa frustração sem fim. Parece que sempre que você gera uma expectativa sobre algo, você é frustrada logo em seguida. A coisa está funcionando, está indo bem, mas a partir do momento que rouba a tua atenção, a partir do momento que você olha para algo e gera expectativa, logo vem uma frustração para o teu coração. Porém, Deus manda dizer, descansa. Confia, porque estou movendo no teu cenário neste lugar. Não te desampararei. Também não te deixarei. Ao contrário, cumprirei promessas. E Deus manda dizer, te prepara. Porque estou eu te arrancando de um cenário de Lodebar, você não permanecerá esquecida dentro de um lugar. Ao contrário, Deus te resgatará. Eu vejo um grande resgate de Deus vindo sobre a tua vida. Eu vejo Deus resgatando muita coisa, viu? Inclusive sonhos, planos e projetos. Deus manda dizer que está resgatando muita coisa na tua vida. Inclusive a chama que outrora ardia no teu coração. O brilho nos olhos que você tinha em relação a algo que você perdeu por causa de tanta decepção. Mas Deus manda falar para você nesta hora. Ele está te restabelecendo e te restaurando neste lugar. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Queridos, Deus é tremendo. Deus cuida de nós. Deus move na nossa vida. Age dentro do nosso cenário. Você está entendendo? Deus está fazendo. Deus está agindo. Deixa Deus trabalhar. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Leandro, muito obrigada. Obrigada pela tua oferta via Pix. Que Deus abençoe poderosissimamente. Que Deus multiplique de forma tremenda nas tuas mãos. Que haja prosperidade onde quer que você chegar. Que o céu se mova em teu favor. E que onde parecia que estava tudo perdido. Onde parecia que não tinha mais jeito. Que o céu em teu favor venha se movimentar, viu? Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Queridos, deixa eu agradecer a todos que são canais de bênção sobre a minha vida. Que me abençoam através dos presentes virtuais, através do superchat, através do Pix. Muito obrigada. Para quem está nas redes sociais que deseja também ser mantendedor dos nossos encontros. Abençoador da minha vida. Apoiador do nosso trabalho de todo dia, do dia todo. Sempre com uma palavra e uma oração em prol da sua vida. Aqui na presença de Deus. Você deseja ser canal de bênção sobre mim também? É o m.natalialeandro.com m.natalialeandro.com Que Deus abençoe, que Deus prospere, que Deus multiplique, que Deus blinde as suas finanças. É o que eu declaro sobre todos que são ofertantes e dizimistas no nosso ministério. Glórias a Deus, queridos. A Bíblia diz que ele recebeu um convite. Ei, Mephibozete. Dentro da terra de Lodebá. Esquecido por muitos. Sabe? Esquecido por aqueles que sabiam da sua história. A palavra do Senhor nos diz que um convite vai chegar lá. E não era um convite qualquer, um convite do rei. Um convite de honra. Eu quero declarar sobre você. Um convite de honra sobre a tua vida vai chegar. Um convite de honra. Alguém te fará. E pode ter certeza. Não vai ser por acaso, não vai ser pra te honrar. Viu? Papai tá dizendo assim pra você. Ele está te colocando em um novo ambiente. Em novos lugares. Te apresentando novas pessoas. Ei! E com isso, novas oportunidades irão chegar. Levanta a tua mão e deixa eu declarar sobre você aqui agora. Você não tem se preparado em vão, não. Você não tem buscado se aperfeiçoar em algo em vão, não. Você não tem esperado pelas promessas de Deus em vão, não. Papai tá dizendo assim pra você nesta hora. Deus manda dizer pro teu coração aqui agora. Ei! Estou eu trabalhando no teu cenário. E vou trazer novas oportunidades pra você. Vou usar pessoas que irão ser pontes de conexão na tua vida. Tu crê nisso? Tu crê que Deus coloca pessoas que serão pontes de conexão na sua vida? Você crê que Deus coloca pessoas que serão canais de bênção na tua história? Você crê que Deus coloca pessoas que farão a diferença na tua caminhada? Eu quero declarar que em nome do Senhor Jesus, um convite de honra você receberá. Que oportunidades o Senhor te dará. E você irá ver o quanto Deus é fiel. E quando Deus quer te abençoar, pessoas, pessoas, ele acrescenta dentro do teu cenário. Ele acrescenta dentro da tua história. E eu vejo pessoas sendo acrescentadas. E Deus manda dizer que tudo isso é pra cumprir o propósito dele na tua vida. Você crê? Você crê? Levanta aí as tuas mãos, vai. Deixa eu profetizar sobre você. Deixa eu declarar, Vanderri, levanta as tuas mãos. Profetizo sobre a tua vida. Profetizo que o Senhor está acrescentando na tua história. Aquilo que as tuas mãos não poderiam alcançar. Deus está movendo e te dando vitória dentro de um cenário. O inferno não prevalecerá. Recebe a palavra profética pra glória de Deus. Toma posse em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Amanda, levanta aí as tuas mãos. Deixa eu declarar sobre você aqui agora. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. Papai está dizendo assim pra você que Ele é poderoso pra mudar tudo. Inclusive o percurso. Eu vejo Deus mudando uma trajetória, tá? Não se assusta não, porque alguns planos que você fez, eles não acontecerão. E você sabe disso porque já se encaminham para a não concretização. Porém, Deus manda falar assim pra você. Os planos dEle são maiores do que os teus. Você planejou algo que não deu certo. Porém, Deus irá realizar. Do jeito dEle, o Senhor te surpreenderá. Eu vejo um grande milagre, uma grande vitória que nas tuas mãos chegará. Papai está dizendo assim pra você. Ei, te conduzo na face desta terra e te coloco numa cadeira de honra. onde muitos tentaram impedir você de chegar. Onde muitos até disseram que você nunca teria capacidade de alcançar. Deus fará na sua vida. Recebe a palavra profética pra glória de Deus. Toma posse em nome do Senhor Jesus. Que eles é tremendo. É tremendo o cuidado de Deus para com a nossa vida. Deus está falando com você aqui hoje. Então não fica só pra você não. Já deixa aqui o teu like. Já envia essa mensagem. Essa mensagem pra alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus. E o canal de bênção vai ser você. Então deixa, deixa Deus te usar. Glórias a Deus. Pra quem está aqui comigo pela primeira vez no YouTube. Natália Leandro, não sai se inscrever no canal, tá? Botãozinho de se inscrever aqui embaixo. Clica em cima. Ativa o sininho. Clica em todas as notificações. Seja bem-vindo. Pra quem está comigo aqui nas redes sociais. Não deixa de passar no YouTube. Natália Leandro. Que eu já estou te esperando. É gratuito. Se inscreva e soma com a gente. Amém? Glórias a Deus. Queridos, Deus é lindo. Deus cuida de nós. Deus move na nossa vida. Deus age, sabe? Deus age de uma forma tremenda. A Micaele colocou. Não te conheço. Nunca te vi. Sou nova aqui. Comecei a te seguir lá no YouTube. Me inscrevi. E Deus te usa lindamente mesmo. Amém, meu amor. Obrigada pelo carinho. Seja bem-vinda à família, tá? Que o Senhor seja contigo hoje e sempre. Eu declaro toda sorte de bênção sobre a tua vida. Eu profetizo que nas tuas mãos algo será restituído. Onde o inimigo pensou que haveria perda e prejuízo, vai ter ganho. Pra glória do nome do nosso Deus. Recebe a palavra profética. Viviane, levanta aí as tuas mãos. Porque Deus manda dizer que não te esqueceu. Não. Ao contrário. Deus está trabalhando no teu cenário. E fazendo na tua vida aquilo que você não poderia de forma nenhuma operar. Papai está dizendo descansa o teu coração porque estou trazendo alegria pra tua alma. E vou fazer você algo que parecia que estava quebrado e desmoronado recomeçar. Eu vejo a palavra recomeço, tá? Papai está dizendo pra você. Os próximos meses que virão serão de recomeço pra tua vida. De renovo pra tua história. É o que Deus manda te entregar. Recebe a palavra profética pra glória de Deus. Querido Deus, é tremendo. Levanta aí as tuas mãos. Você que tem pedido a Deus um recomeço. Você que tem pedido a Deus, sabe? Uma história nova, uma vida nova, algo novo. Levanta as tuas mãos. Deixa eu profetizar sobre você. Que você viverá esse recomeço. E esse recomeço virá. Sabe? Com muita honra. Com muita alegria. Com muita prosperidade. Porque Deus vai fazer acontecer sim. Você não sobreviveu até aqui. E você não chegou até aqui pra agora fracassar. Eu quero declarar sobre a tua vida. Um novo tempo. Uma nova história. Deus te dará neste lugar. Coisas novas o Senhor fará na tua vida. Aquieta o teu coração. Aquieta-te na presença de Deus. Porque uma grande promessa dos céus te alcançará. E você dará adeus a Lodebar. Você dará adeus ao fundo do poço. Você dará adeus a essa situação que parece tão contrária. Você tá ouvindo, Carol? Levanta aí as tuas mãos. Obrigada pelo teu superchat. Viu, meu amor? Que Deus abençoe poderosissimamente. Deixa eu profetizar sobre a tua vida aqui agora. Deixa eu declarar. Que o céu está se movimentando de uma forma diferenciada. E tem algo aí que estava, sabe? Recebendo um ponto final da parte do inimigo. Deus vai fazer recomeçar. Uma grande restauração e restituição. O Senhor te dará neste lugar. Recebe a palavra profética pra glória de Deus. Glória a Jesus. Querido, Deus é lindo. Não, Deus não nos faz esperar em vão. Tudo que nós fazemos diante de Deus tem retribuição. Tem recompensa. Deus nos honra. Você tá entendendo? E faz aquilo que é nosso voltar pras nossas mãos. Você crê? Então recebe. Brenda, muito obrigada. Obrigada pela tua oferta via Pix. Que Deus abençoe poderosissimamente a sua vida. Que Deus seja contigo hoje e sempre. Declaro dez, cem mil vezes mais sobre você e sobre a tua casa. Eu profetizo que onde o inimigo pensou, queria te frustrar. Arrancando algo das tuas mãos, sabe? Te decepcionando, tirando da sua vida. Papai dizendo assim pra você. É exatamente onde Deus te fará recomeçar. Eu vejo a palavra recomeço. Eu vejo uma caminhada nova. E Deus manda dizer assim, fala pra ela. Que onde o inimigo entristeceu o coração dela. É exatamente onde eu irei alegrar. Estou tomando a frente de uma situação pra dar vitória. É o que Deus manda entregar. Recebe a palavra profética pra glória de Deus. Queridos, a Bíblia diz que chegou um convite. Na terra de Lodebá. Sabe pra quem? Pra quem estava esquecido lá. Você acha que Deus te esqueceu como os outros? Dentro daquela prisão, José foi esquecido pelo copeiro. Ele foi esquecido. Mas Deus lembrou dele. E o arrancou de lá. Você tá entendendo? Mefibosete, dentro da terra de Lodebá. Foi esquecido por Ziba. Que bem sabia quem ele era. O que ele tinha de direito. E onde ele estava. Mas ainda assim. Não moveu um dedo pra ajudar. Ele foi esquecido lá. A gente, por muitas vezes, vai ser esquecido até por quem usufrui daquilo que é nosso. Você tá entendendo? Quem tá entendendo, declara. Eu estou entendendo a palavra. Eu estou entendendo a palavra. Por muitas vezes, a gente vai ser esquecido até mesmo. Por aquele que usufrui daquilo que é nosso. Você tá entendendo? Só que Deus manda dizer pra você. Ainda que aquele que recebe das tuas mãos te esqueça. Ainda que uma mãe que amamenta o seu filho esqueça dele. Todavia, eu de ti irei me lembrar. Papai tá dizendo que não te esqueceu. Que sabe onde você está. E a promessa dele te alcançará. E aquilo que você perdeu, restituído será. Você crê nessa palavra? Então recebe. Toma posse. Pra glória de Deus. Papai tá dizendo aqui pra alguém. Que haverá sim uma grande restituição na tua vida. Haverá sim uma grande restituição na tua história. Haverá sim um grande recomeço na tua caminhada. É o que Deus manda te entregar aqui agora. Recebe a palavra profética pra glória de Deus querido. A palavra do Senhor vai nos dizer. Que quando o Mefibosete recebe aquele convite. Vai para o palácio. A convite do rei. A chamado do rei. A Bíblia diz que quando ele chega lá. Ele vai ter de volta tudo aquilo que é seu. Ele vai ter de volta tudo aquilo que um dia ele perdeu. Ele vai ser restituído com uma cadeira de honra. Entre príncipes naquele lugar. Eu quero declarar sobre você nesta hora. A restituição virá com honra. Eu quero declarar que tudo que você perdeu. Será restituído neste lugar. Eu quero declarar que o que te roubaram. O que te defraudaram. O que arrancaram das tuas mãos. O Senhor te restituirá. Quem até mesmo fez obra de feitiçaria. Encantamento. Magia negra. Vudu. Pra arrancar aquilo que te pertence. E achando que você ficaria sem. Vai ter que ver o teu Deus te honrar. Recebe. O céu está se movimentando em teu favor. O céu está se movimentando na tua história. Restituída você será. Restituído você será. Aquilo que é teu por direito na tua mão Deus colocará. Você crê? Recebe aí. Declara. Declara. Eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. Eu vejo pessoas vivendo uma grande restituição. Levanta aí a tua mão, Suzana. Papai está dizendo assim pra você. Não entristece o teu coração porque estou eu. Trazendo um tempo novo pra você. Onde coisas serão restituídas neste lugar. Onde coisas serão restituídas na tua vida. Onde o inimigo pensou que iria prevalecer. Te roubar. Arrancar das tuas mãos. Envergonhado ele será. Recebe a palavra profética pra glória de Deus. Toma posse em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Talita, Deus manda dizer pra você. Não entristece o teu coração não. Porque tem coisas grandes chegando aí, viu? O céu está se movendo, sim. E Deus manda dizer que tem uma grande alegria chegando pra ti. Recebe a palavra profética pra glória de Deus. Queridos, Deus é tremendo. Deus é lindo. Deus cuida de nós. E Deus não nos desampara. Deus não nos abandona. O céu não te abandonou e nem te abandonará. Você será restituído por completo. Dará adeus a Lodeba e o fundo do poço. Nunca. Nunca foi projetado por Deus pra ser o teu lugar. Papai tá dizendo assim pra você. Alegria pro teu coração chegará. Você crê? Alegria pro teu coração chegará. Você toma posse desta palavra? Você crê que Deus te trouxe até aqui? Pra dizer assim. Estou te restituindo. Estou te restabelecendo. Estou te restaurando. E você vai avançar. Você crê nessa palavra? Então agarra a palavra profética. Em nome do Senhor Jesus com muita fé. Mas muita fé. E confirma aí com o teu amém. Amém, queridos. Eu quero orar juntamente com você, tá? Inclusive eu quero orar por quebra de obra de feitiçaria e encantamento. Porque eu sei que muitas perdas. Eu sei que muitas quebras. Muitas divisões. Sabe? Muitas separações. Elas ocorrem exatamente por obra de encantamento e feitiçaria. Então eu vou orar por quebra de encantamento também. Conhece alguém que precisa de uma oração? Por quebra de encantamento e feitiçaria. Então já convida para participar do nosso momento de oração aqui agora. Tá certo? Então deixa eu orar com você. Antes da gente orar, deixa aqui o teu like. Envia essa mensagem para alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus. O canal de bênção vai ser você. Deixa Deus te usar. Tá certo? Quem está aqui pela primeira vez no YouTube, Natália Leandro, juntamente comigo, não saia daqui sem se inscrever no canal. Botãozinho de se inscrever aqui embaixo. Clica em cima. Ativa o sininho. Clica em todas as notificações. E seja muito, mas muito bem-vindo em nosso meio. Para quem está nas redes sociais, talvez até pela primeira vez aqui também. Não deixa de passar no YouTube, Natália Leandro, e se inscrever. Tá certo? Somos uma família que oramos um pelos outros. Então vem e soma com a gente. Em nome do Senhor Jesus. Põe aí teu pedido, põe tua petição, teu pedido de oração, que eu quero apresentar a tua vida a Deus aqui agora. Amém? Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar e exaltar. Bem dizer o teu santo nome. Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado, tem sido conosco. Pai, quantas vezes parece que o inimigo vai prevalecer? Quantas vezes nós estamos tão cansados, tão exaustos? Quantas vezes, Pai, as nossas forças estão drenadas? Mas eu quero declarar sobre a vida desta pessoa um grande renovo. Senhor, traz alegria para o coração. Traz renovo para o físico, que está debilitado por causa da pressão emocional que esta pessoa está vivendo. Pai, eu quero profetizar que o que hoje parece perda, amanhã será vitória, ganho na palma desta mão. Meu Deus, eu quero declarar, Senhor, sobre a vida desta pessoa aqui agora, que aquilo que ela está colocando como pedido de oração aí nos comentários vai se tornar um testemunho de vitória, um milagre realizado, uma vitória entregue na palma da mão, porque eu sei que o Senhor fará. Essa pessoa vai voltar aqui para testemunhar. Eu declaro que aquilo pelo qual você está orando, você também vai comemorar em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, tudo aquilo que veio para ser impedimento, tudo aquilo que veio para ser barreira, bloqueio, toda obra de fenteçaria, magia negra, encantamento, voodoo, toda obra do mal contra esta vida preparada, meu Deus, na encruzilhada, na mata virgem, na madrugada, no cemitério, todo o mal arquitetado contra esta família, contra esta casa, contra esta empresa, contra este trabalho, contra as obras destas mãos, tudo aquilo que veio, meu Deus, para envergonhar, para destruir, até para matar, faz cair por terra aqui agora. Que nenhum mal prevaleça, que todo o mal lançado sobre você e a sua família agora seja despedaçado, eu declaro e profetizo que em nome de Jesus toda obra de encantamento, obra de praguejamento, obra de maldição, obra de inveja, seja agora completamente despedaçada para a glória de Deus. Profetizo que em nome do Senhor Jesus você obterá vitória onde Satanás tentou te travar por obra de fenteçaria onde estava travado agora. Começa a desbloquear, que ferrolho seja quebrado, que o mal seja quebrado e que haja vitória dentro deste lugar. Recebe, toma posse para a glória de Deus. Meu Deus, eu quero apresentar a todos que são abençoadores, ofertantes, dizimistas, todos, meu Deus, que são canais de bênção sobre a minha vida, apoiadores do nosso trabalho, que estão aqui comigo. Eu quero apresentar em oração a vida financeira deles. Especificamente, eu te peço prosperidade, multiplicação. Meu Deus, onde essa pessoa colocar a mão que venha prosperar, que todo mal caia por terra, que todo mal seja desfeito e que haja vitória, milagre na vida financeira e que esta pessoa volte aqui para testemunhar. Senhor, eu quero te apresentar a cada casa, cada família, cada lar, quero apresentar cada petição, quero apresentar, meu Deus, cada situação e quero te pedir, opera maravilhas. Faz milagre na vida desta pessoa, abre portas, meu Deus, para quem precisa, levanta aí a tua mão, recebe portas abertas, abre portas, meu Deus, portas excelentes, portas de milagre, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu quero te pedir, entra com libertação e salvação dentro desta casa. Não deixe o inimigo dominar e nem governar. Traz o livramento, fecha a sepultura, corta o laço de morte, cuida dos nossos, Deus, daquele jeito que só o Senhor consegue cuidar, ser conosco em tudo, abençoa a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso lar. Meu Deus, é o que nós te pedimos aqui agora, em nome do Senhor Jesus. É o que nós profetizamos, meu Deus, que haverá um grande agir teu na nossa vida e tomamos posse desta palavra. Agora, se você crê, toma posse, recebe, confirma com muita fé aí com o teu. Amém! Amém, queridos, glórias a Deus. Que Papai do Céu abençoe você de forma tremenda e poderosíssima. Muito obrigada pela companhia. Beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo. Amém!